Música 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 Eu soube bem. Ok? Eu me fico. Eu te fico. Vou pegar. Vai pegar. Não, não! Sempre é nó! Sempre é nó! Sempre é nó! Sempre é nó! Segui! Aleluia! E eu tô com você! Entrapei ela! Não! Pois é! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA